Fala, galera! Tudo certo com vocês? Gente, estou hoje aqui, ó, de frente para o meu computador. Por quê? Porque hoje é o grande dia. Hoje é o dia de botar a cara no chão aqui, ó, e me pesquisar no Google. Sim, esse vídeo eu vi a primeira vez no canal da Nina. Acho que tinha visto na gringa também. Vi várias pessoas fazendo. Falei, gente, eu preciso fazer esse vídeo. Quero me pesquisar no Google também. O que será que tem sobre mim no Google? Hein, gente? Tô tenso. Será que são muitas polêmicas? Será que tem muitas imagens cagadas? Bom, não sei. Mas antes de qualquer coisa, antes de descobrir tudo que tem de podre sobre mim no Google, já deixa o seu like do amor aí embaixo. Se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui para ficar por dentro em primeira mão de tudo que acontece aqui no Estilo Bifásico, antes mesmo do Google te contar, entendeu? O YouTube vai estar aqui, ó, assina a notificação também, o sininho, bate o sininho ali, ó. Daí em primeira mão já chega tudo para você, você não precisa nem pesquisar no Google. Mas enfim, tô com medo? Tô com medo, mas vem comigo e vamos descobrir o que o Google diz a respeito de mim. Bom, gente, primeira coisa que eu vou colocar é abrir uma janela anônima para não ficar, é, tipo, induzindo as pesquisas. Então eu vou colocar aqui, L-U-H. Vamos ver, é, não apareço. Como L-U-H, não aparece eu não. Aí vamos colocar o S também, não. S-I-A-E. Aí já aparece Siquerole Instagram. Então a primeira coisa que pesquisam sobre mim é o meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, ó, L-U-Siquerole. Simples, o link tá sempre aqui embaixo. Então a primeira busca é o Instagram. Mas então vamos escrever o Siquerole inteiro pra gente ver, então, o que aparece primeiro. É o Instagram, depois o YouTube, depois o blog e por último Snapchat. Eu mal uso Snapchat, então me siga no Instagram porque eu só faço Stories, tá? Eu vou dar um Enter aqui no L-U-Siquerole pra gente ver o que aparece primeiro. Então, ó, a primeira coisa que aparece é o meu Instagram. Sim, o meu Instagram. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu Instagram, as minhas fotinhos, o meu feed. Eu tenho tanto amor por esse feed, gente, vocês não têm noção, não. Então vão lá me seguir pra ficar sempre por dentro das minhas fotos. Dá os likes lá nas minhas fotos, porque eu faço com muito amor. Eu gosto muito de brincar de Instagram real. Eu tenho 256 mil seguidores lá. Então vem todo mundo pra gente ficar juntinho lá no Instagram. E eu faço bastante Stories no meu dia a dia também. Aí a segunda coisa que aparece é o meu canal do YouTube. Que provavelmente você já está aqui. Só basta se inscrever se ainda não tá inscrito. Então aqui está o meu canal do YouTube. Terceira coisa que aparece é o meu blog. Sim, eu também tenho um blog, caso você não conheça. Este aqui que eu vou mostrar agora pra vocês é o meu blog. E por enquanto ele tá meio paradinho, porque a gente tá fazendo algumas atualizações de layout. Em breve a gente volta com força total por lá. Mas ó, no meu blog tem bastante resenha de produto, tem look do dia, tem de tudo um pouco. Tem um look bacana aqui de parco amarelo que eu postei recentemente. E sempre os links das minhas redes sociais vocês encontram aqui embaixo. Mas agora vamos pra parte legal, né? Vamos procurar as informações a meu respeito. Então aqui tem algumas fotos, que daqui a pouco a gente vai nas imagens. Mas primeiro vamos ver as matérias. Lucy Queiroli é super apaixonado pelo namorado Marcelo Batagin. Olha essa matéria, vamos ver. Pure Break. Aparentemente é uma matéria sobre youtubers e seus namorados. Então tem aqui eu e o Marcelinho. Tem Vi Tube e o Luiz, que eu acho que... Eu nem sei se vocês estão juntos ainda, não sei. Tem o Luba, que já mostrou o namorado. Então essa matéria não é tão nova. Tem o Whindersson e a Lu, super queridos. Adoro esse casal, gente. Adoro, adoro, adoro. Então aqui tem essa matéria a respeito dos namorados dos youtubers. Ah, outra coisa muito legal que tem aqui, ó. T-Blogs. Sim, a minha lojinha lá na T-Blogs. A minha coleção. Por enquanto tem dois produtos, mas aguardem que em breve saem coisas novas. Então aqui tem, ó, minha máscara em color, estilo bifásico, que é a máscara de cílios. E o primer labial estilo bifásico. Os links estão sempre aqui embaixo pra vocês poderem comprar. Então tem aqui, ó, minha página exclusiva na T-Blogs. Ai, é tão bonitinho. Olha a minha foto. Olha a minha foto aqui do lado. Que amor. Tem uma matéria no Fashion Square, que é do R7. A Marcela fez uma matéria sobre mim. Sobre moda masculina e falando sobre mim. E aparentemente é uma matéria não tão nova. Vamos ver se tem data aqui. Ah, foi uma entrevista. Lembrei, eu dei essa entrevista pra ela. Mas já tem um tempinho essa matéria. Mas é muito bacana. Vale a pena dar uma olhada também. Aí vamos ver a próxima página. O que será que aparece sobre mim? Hóspede famoso na Dog Hero. Quando o Pudim ficou na Dog Hero. Então tem aqui, ó, o Pudim do blogueiro Lucy Queiroli. Hóspede famosa. Ai, que bonitinho, Pudimzinho. Ai, gente. Várias fotinhas. E tem o meu vídeo aqui também. Se você não viu esse vídeo contando sobre a minha experiência com a Dog Hero, vou colocar aqui no card que é muito bacana. Tem um escondidinho de carne moída no blog da Fabi que a gente gravou juntos. Tem muito tempo esse vídeo já. Caramba! A gente fez na Tassi, se eu não me engano, essa receita. Que legal! É uma delícia, viu, gente? Pode fazer porque fica mara. Ah, vamos ver. Tem um... Daniele Noce. Meus influencers digitais prediletos. Vamos ver. Aí tem uma matéria no Paul Fink's Hair. É uma matéria... Ai, eu conheço ele! Sim, o Dani! Eu conheço ele. Ele foi num encontrinho na MAC. Aqui ele fez um post falando sobre os influenciadores digitais prediletos dele. E eu sou um deles. Olha, Sastariano. Aí tem várias fotos. Que bonito que tá seu blog, Dan. Arrasou! Olha, fotos... Ah lá! Nossa foto do dia da MAC. Lembrei, viu? Sabia que eu te conhecia. E aí vamos ver o próximo. Tem uma matéria no All Things Hair. Sobre cabelos. Todos os meus cuidados. Tudo certinho sobre cabelo. Uma matéria bem bacana lá no site deles. Vamos ver o que mais. Olha, encontrei uma matéria aqui da Glamour. Vloggers masculinos de beleza. Ai, o Manny Moe... M-Way, M-Way, Manny. Manny Gutierrez. E aí tem o Manny. Tem a Patrick Starr. Mara. Quem mais? Quem mais? Bretman Rock. Gente, olha... Ai, ele é muito querido. O James. Eu no meio desse povo todo, gente. Vê se eu posso com isso. Euzinho. Olha lá, paulista de 27 anos. Dona do canal Xilubi Faz. Que amor! Estou eu aqui na Glamour. Eu nunca saí na revista, mas já saí aqui no site, tá vendo? Tem da revista Catarina também, que é uma matéria bem legal que saiu sobre mim e a Nina e tal. Muito legal essa matéria. Tem uma chamada aqui pro encontrinho que rolou comigo e com a Nina lá no Igotemi de Fortaleza. Ai, que saudade de Fortaleza, gente. Vamos ver a próxima parte. Daqui a pouco a gente vai pesquisar as polêmicas, gente. Vamos lá, vamos ver mais matérias. Tem esse aqui sobre o lançamento dos perfumes da Benetton lá no Rio de Janeiro, que eu estive com o Thiaguinho Martins querido. Muita gente legal. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Olha a Laila, linda amiga. Beijo pra você se você ver esse vídeo. O Sanzinho, fofo demais. Adoro o Sam também. Olha eu, olha eu. Ai, gente. Eles são jovens, famosos e estão ganhando muito dinheiro. Conheça três youtubers de sucesso no Balanço Geral. Foi uma matéria comigo, Fabi e Nina. Foi muito legal também. Aí aqui tem sobre o lançamento da Tecnos aqui em São Paulo, que eu também estive presente. Deixa eu achar a foto aqui. É no Glamurama e provavelmente essa foto é do meu querido André Ligeiro, que arrasa nas fotos aqui, ó. Achei a fotocinha. Olha, e gente, tava com o cabelo bem claro. Ai, que saudade desse dia. Foi muito legal esse dia de lançamento da pré-olimpíada, o salório da Tecnos. Muito bacana. Digitais influencers se esbaldam no Beach Park. Olha, o Gabi Gontijo, tem Ana Paula, Rodolfo. Que legal. Isso aqui foi quando a gente esteve lá no Beach Park, pro lançamento da En Voga. Foi muito, muito, muito legal esse dia. A gente passou o dia todo lá no Beach Park. E depois a gente almoçou. A noite teve festa. Foi um dia muito gostoso. Ai, que saudade dessas fotos. Olha, essa matéria é recente, que é muito no Beleza na Web. Foi agora preparada. É os LGBTs expert em maquiagem, que a gente mais ama. E estou eu e Pablo Vittar aqui em cima, gente. Isso é muito amor. Aí fala sobre a Pabllo. Depois tem Jeffree Star, que é outra maravilhosa. Euzinha. Euzinha mesmo. Euzinho mesmo. Mandy Candy, meu amor. Mandy, maravilhosa. E por último, é... Lineker. Lineker, a cantora na cineira, na qual eu não conheço. Vou me inscrever nas suas redes, Lineker. Se você assistir esse vídeo, ó, já quero te conhecer. Porque olha essa make maravilhosa. Arrasando. Aí vamos para a próxima página. Gente, será que já está na hora de procurar por polêmicas? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Bom, então vamos lá. Lucy Queiroli. Vamos colocar alguma letra aqui. Vamos ver o que aparece. A. Não apareceu nada. Vamos colocar B. Blog. C. Canal Lucy Queiroli. N. Nome. Nossa, gente. Sério que as pessoas pesquisam o meu nome? Meu nome é Luiz Fernando Siqueiroli, gente. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Siqueiroli. Mais conhecido como Lucy Queiroli. E aí tem várias coisas sobre mim aqui também. Vamos ver namoro. o que diz sobre mim. Lucy Queiroli é aquela matéria que eu já tinha mostrado. Lucy Queiroli e namorado na balada. Oi. O que é isso, gente? É um vídeo? Snaps Marina. É, gente. É um vídeo. Volta, né? Do nada, sou o Joel. Estou indo no cinema. Que demais. Ai, com o Alex. Que mara. Então, ó. Tem vídeo sobre eu e Marcelinho na boate. Ah, vamos ver o que mais. É, não tem muita coisa a respeito de namoro de Lucy Queiroli. Não tem, não tá tendo. Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável. E agora vamos ver, então. Lucy Queiroli antes da fama. Será que aparece alguma coisa? Meu novo quarto, vloggers masculinos. Você reconhece as celebridades antes da fama, mas provavelmente eu não esteja nessa matéria. Quanto custa ser blogueiro? Acho que não tem o meu antes e depois da fama, hein? Vou ter que fazer eu mesmo, pelo visto. Vou ter que fazer eu mesmo. Estúdio Box. Bom, vamos. Estúdio Box é a revista do Michael, se você não conhece. Vamos para a parte boa da história, então. Babado. Ou confusão. Como será que vai? Ah lá. Tem já aqui da Giovanna Rizaldo falando sobre... O quê? Sobre o quê? Sobre o True Track, né? O que seria de mim sem o True Track? Aí aqui ela faz toda uma matéria. Gostava muito do Lu, ele me parecia legal. Até que comecei a ver umas mudanças nele. Não sei o que... Eu acho ele amigo das pessoas por conveniência. Enquanto as pessoas estão sendo úteis, a pessoa está sendo útil pra ele. Uou. Ótimo, amigo. Depois que ele é meio joga de lado. Então, eu não sei nem quem é você, moça. Deixa eu ver se tem uma fotinho sua aqui. Não tem fotinho sua aqui. Gente, o True Track já passou. Faz tanto tempo. Vamos mudar o disco. Vamos fazer polêmica nova, né? Vocês não acham também que tá nova de fazer polêmica nova? Mas eu tenho saudade dessa época, sabia? Todo mundo juntinho no True Track. Foi divertido. Lógico, nunca é perfeito. A gente teve alguns contratempos, sim. Mas foi muito gostoso. Foi uma viagem muito gostosa. Que a gente se aproximou de várias pessoas incríveis. Então, acho que assim, sempre é uma experiência. O tempo passa, as coisas passam. E aí você enxerga assim. Né? Vocês também? Quem não? Vamos ver... Confusão. Orlando True Track de novo. São Paulo Fashion Week. Eu nunca usei nada no São Paulo Fashion Week. Aí mais um do True Track. Só se fala do True Track, morris. Caraca. Aí tem... É do Babado, do... Da Evelyn. Babado da vida, um ano. Êêêê! Foi o videozinho de um ano dela. Hotel de luxo. Do grupo Silvio Santos, Sof Explosão do Guajá. Sim, eu estava lá. Praticamente dentro do negócio, quando aconteceu. Então, tem a ver. Eu estava lá mesmo. Faz todo sentido. E treta com o Jessica Belcote, a gente já fez um vídeo no canal da Ju, falando sobre... É, gente. Não tem muita coisa. Vamos ver a Lucy Queiroli e Nina Secrets. Vamos ver o que aparece. Então, a primeira coisa que aparece aqui. Quem é mais provável é o quê? Que é a tag que a gente gravou. Eu, a Nina e o Matheus. Aí tem top 5 produtos da MAC com Lucy Queiroli. Encontrinho com Nina Secrets e Lucy Queiroli. Talk show com Nina Secrets e Lucy Queiroli. Enfim, tem várias coisas aqui. Achei que fosse aparecer aquele que a gente fez uma vez zoando, de namoro. Mas não. Não apareceu, não. Então, ó. Já passou essa época. Né? Já passou. Agora, gente. Agora vamos para imagens. Vamos para imagens. Que medo. Lucy Queiroli. Imagens. Ai, Jesus. Então, ó. Essas são as primeiras imagens que aparecem quando você procura pelo meu nome. Eu amo essa primeira, essa segunda, essa terceira. Eu não gosto, não. Vou ser sincero. Vou até abrir ela grande aqui, ó. Eu acho que eu estava em Nova York nessa foto, se eu não me engano. Mas não gosto muito dessa foto, não. Aí tem várias outras aqui. Tem foto de cabelo. Eu adoro essa foto. Em Buenos Aires, quando a gente viajou todo mundo junto, o Roco tirou essa foto. Eu amava essa malha. Saudade. Essa daqui foi num evento também. Caramba. Que saudade. Olha o meu cabelo. Eu adorava essa jaqueta. Foi um evento de Downy, se eu não me engano. Tem bastante tempo isso. Essa aqui é mais recente. Olha eu e o Léo. Leona, maravilhosa. Foi um vídeo que a gente gravou juntos. Acho que respondendo perguntas. Um negócio assim. Gente, olha a minha cara nessa... Ai, que bonito que eu estou nessa foto. Olha essa eu e a Fabi. Peraí, deixa eu... Eu estou abrindo aqui. Gente, que foto estranha. Mas é, não está tão ruim, vai. Mas olha, nessa daqui eu me pegava. Achei que está bacana. Eu provavelmente tinha acabado de fazer Botox. Porque minha pele está impagável, assim. Está tipo super direitinha. Eu tinha acabado de ficar ruivo. Acabei de lembrar. Nesse dia, foi o dia que eu fiquei ruivo pela primeira vez. Gente. Olha essa foto eu e a Fabi. Que loucura. Vamos procurar mais fotos. Caraca, olha essa foto. Olha, eu e a Nina. Eu e o Paulo, o Capitão Zeferino. Mara também. Foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente, essa foto. Olha meu layout antigo, gente. Que saudade. Caramba. Nossa, bateu a saudade real aqui. Olha essa foto. Eu e o Saulo. Saulitski, ex-namorado da Karen, que às vezes edita os meus vídeos. Leitor querido. E isso aqui foi no Rock in Rio. No último Rock in Rio que teve. No Camarote da Heineken. É super antiga essa foto. Ai, aliás, aqui ó, vou falar em foto antiga. Eu e o Mariano de Vaio, quando eu entrevistei ele. Aliás, se você nunca viu esse vídeo, ó. Tá aqui no CAD. Eu entrevistando o Mariano de Vaio. Musônico. Adoro ele. Olha, o Thiago Fragoso. Que todo mundo diz que eu pareço com o Thiago Fragoso. O que vocês acham? Pareço ou não pareço o Thiago Fragoso? Aí tem... Gente, quanta foto legal que tem aqui. Ó, eu e a... O Paulo e a Dani fazendo o Polo Prestígio. Eu e a Chata. Lu, maravilhosa. Lu Ferreira. Gente, é muita foto. Isso aqui é em Londres, eu e Rodolfo. Olha isso, eu, Cadu e o Peugeot há milhares de anos atrás. Aqui tem eu, Vini e o Guimarques. Eu e o Marcelinho. Gente, quanta foto... De onde é essa foto? Medo. Tem umas fotos muito antigas aqui. Aliás, eu quero gravar um vídeo reagindo a fotos antigas reais, assim. Tipo, bem antigas, que ninguém tem acesso, só eu. Me aguardem, porque vai ser babado isso, viu? Tem umas fotos assustadoras. Ah, eu e o Marcelinho. Olha isso, eu, Cadu e o Peugeot. Foi uma venda do Boticário, do Malbec. Tem um tempinho já também. E essa foto, gente, aonde é isso? Revista Lounge. Ah, no Fridays. Mas, gente, que camiseta é essa? Não lembrava dessa foto, gente. Tem umas fotos tipo X, que a gente não sabe nem de onde vem, né? Ah, essa aqui foi no encontrinho de Santos. Eu pintando cabelo. Só foto bonita, né? Só foto muito diva. Fotos de revista não tá tendo. Eu, a Tuque e a Flá, lá em Salvador. Entrevista no Beach Park. O Fiuk, sim, porque a gente fez a mesma campanha de Uniball. Olha aí, o Marcelo e a Pri, da Urban Decay. Maravilhosa. Mais uma foto de festa, que eu não sei onde foi. Que mais, gente? Olha aí, o Luiz Bati. Bati, será que você ainda assiste meus vídeos? O Bati... Gente, o Bati me encontra e fala... Fala, galera! Tudo certo com vocês? É muito engraçado. Gente, de onde é isso? Casa Raibã. Olha, eu não tinha essa foto. Já quero, foi da Casa Raibã, pré-Lolapalooza. Olha essa foto. Vanessinha, dona consumista, que acabou de ganhar neném. Eu, Jaime, a Gê e o Fê, marido da Gê. Foi a minha primeira vez em Nova York. A gente se encontrou, todo mundo lá. Foi muito legal essa viagem. Olha, eu e o Igor. Eu e o Igor Saringer, que eu adoro também. É uma pessoa muito querida. Adoro essa foto. Circulari! É uma festa em que fomos eu, Nina, Carol Pinheiro, Rodolfo, Michael. Era uma festa de cassino. É poderoso chefão. E aí eu fui assim, ó, de bigodinho. O que vocês acharam do look? Acho que eu vou deixar o bigodinho de novo. A louca! Ah, eu e o Jaime em Coney Island. Gente, quanta foto legal que tem aqui. Vamos procurar mais fotos. Mais fotos. Guatemi de Campinas, não. De Fortaleza. Eu e a Pathy Brasil. Julia Petit, Maravilusa. Vamos ver, Lucy Queiroli, Londres. Que aparece de foto. Olha, tem eu, Marcelo e a Cacau gravando aqui. Não é Londres, mas tem esse registro. Essa foto é de Londres. Essa foto também é de Londres. Essa aqui é Nova Iorque. Essa é Londres, Londres. Eu, a Carol e a Cacau. Que saudade! Ai, gente, esse vídeo é mara. Não falho para um gay. É um vídeo que eu e a Evelyn gravamos na banheira, lá na casa dos youtubers. Quem já assistiu esse vídeo? Comenta aí embaixo pra eu saber. É um vídeo muito, muito, muito legal. Vamos ver, Lucy Queiroli nude. Será que aparece, gente? Que medo. Não tem! Não tá tendo nude minha! Não vazou até hoje? Não vai vazar mais. É, gente, não tá tendo nude minha, não, viu? Pra quem espero ver algo meio nude por aí, ó. Não tem. Vamos ver, Lucy Queiroli, viagem. Gente, essa foto é em Buenos Aires, quando a gente foi também. É muito antiga essa foto, sério. Que medo! Olha, eu, a Claudinha, tá-se na fábrica da Natura, se eu não me engano. Ai, gente, como é bom relembrar. Eu e a Lia, num evento que teve no retrô, que foi o Rotinal da Sephora. Tem muito tempo isso. E eu amo essa foto. Nós estamos muito maravilhosos nessa foto, hein, Liazinha? Saudades de você. Tem eu no carnaval. O que mais? O que mais? Duas mentiras e uma verdade. Eu e a Ká. Olha, tem babados dos youtubers. Babados dos youtubers, tô sempre ali, né? É, gente. Aparentemente, sou uma pessoa tranquila nas internets, né? Como vocês viram. Quase não tem polêmica. Não sei porquê, né? Mas tá de boa. Tá tranquilo, tá favorável pro meu lado aqui o negócio. Mas é isso, gente. Não tem mais muita coisa, não. Não tem tanta polêmica. Não sei a polêmica que vocês já conhecem, né? Que já passou, como eu disse. Já é coisa antiga. Não tem nude. Não tem... É... Antes e depois, né? Antes da fama. Não tem imagens tão cagadas assim. Tô bem no Google, tô bem. Tava com medo, mas até o momento tá bacana. E você? Já se pesquisou no Google? E aí, como é que foi? Me conta aqui embaixo. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. E se inscrever aqui no canal, se ainda não tá inscrito. Daqui a alguns anos eu me pesquiso novamente. Quem sabe tem mais coisas boas ou não. Um super beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.